Uma perseguição na área urbana de Caratinga chamou a atenção da população, viu? Quatro homens foram presos suspeitos do furto de um veículo. Eles tentaram escapar do cerco policial, mas acabaram presos, né? Quem vai falar desse caso pra gente é o Ronison Pinheiro. Foi confusão lá, né, Ronison? É bem no centro urbano lá de Caratinga, né? É isso mesmo, Nico. Agora sim, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Essa ação da polícia, Nico, ela recuperou esse veículo que foi furtado na cidade de Bom Jesus do Galho. Além da recuperação desse veículo, a polícia apreendeu, corrigindo, apreendeu quatro suspeitos que estavam dentro do veículo. Pra entender melhor como tudo aconteceu, nós vamos acompanhar agora o que disse o sargento Adilson Aquino. Vamos acompanhar. Na data de ontem, 22 do 10, foi noticiado ao furto de um veículo na cidade de Bom Jesus do Galho. Com as atenções voltadas pra esse veículo, trabalhamos a noite toda e hoje, pela manhã, às 3 horas e 25 minutos, deparamos com esse veículo na Praça Cesário Alvim. Demos ordem de parada, porém o condutor imprimiu altíssima velocidade, passando pelas ruas Benedito Valadares, Raul Soares, Travessa Jorge Coura Filho e entrando na Rua Princesa Isabel pela contramão de direção. Ao entrar nessa citada rua, com receio de que viesse veículos na mão correta e que o veículo colidisse, esperamos um momento adequado e efetuamos um disparo que acertou o pneu traseiro lá do direito desse veículo, imobilizando imediatamente. Os quatro infratores que estavam nesse veículo foram abordados, submetidos à busca pessoal e presos. Entre eles, havia um menor que confessou ser ele o autor do furto em Bom Jesus do Galho, recebendo assim voz de apreensão pelo ato infracional análogo a furto e os demais voz de prisão pelo crime de receptação. A perícia técnica compareceu, realizou os trabalhos de ofício, o veículo foi removido para o pátio credenciado e está à disposição do seu legítimo dono. Os infratores foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências a cargo da Polícia Judiciária. Insta salientar que no veículo havia uma faca, uma touca ninja e também um capacete, levando a crer que esses infratores poderiam cometer algum crime na nossa região. Inclusive, um deles já tem passagem pelo crime de roubo. Nico, a gente agradece a participação do Sargento Adilson aqui no Balanço Geral. E só lembrando, essa apreensão, na verdade, essa recuperação desse veículo e a prisão dos suspeitos aconteceu na madrugada dessa quarta-feira. Eles e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Nico, eu volto com você. E lá vão responder, né, Ronison? Isso é confusão em Caratinga, mas a polícia colocou ordem lá. Obrigado, viu, Ronison? Depois você volta aqui no BG.